E aí galerinha, beleza com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula Bom galera, se vocês querem vídeo toda semana, então inscreva-se aí no canal Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades A cada 30 inscritos, um vídeo novo, beleza galera? Galera, é o seguinte, se vocês querem receber notificações, então deixa seu like Se vocês não deixarem seu like, vocês não vão receber notificações O Youtube está enfrentando alguns bugs, tá? Então galera, eu vou deixar bem claro, eu não estou forçando ninguém a deixar o like Só estou pedindo pra vocês deixarem seu like e pra vocês receberem as notificações Então bora lá galera, sem mais enrolação Aqui galera, a gente vai estar aprendendo a começar montando a rede de MX, tá? Galera, eu vou estar deixando o número do WhatsApp aí pra vocês estarem me chamando Para estar tirando dúvidas, tá? Então bora lá galera, primeiramente Vocês tem que desligar todos os aparelhos da tomada Nunca faça a conexão com os aparelhos desligados Vocês podem ver que todos estão desligados até a mesa de MX Opa! Pode clicar pra mim aqui ainda Bom, primeira coisa galera, a gente vai conectar O cabo da mesa de MX Até o primeiro aparelho Tá? Nossa, meu cabo é tudo em uma zona, mas tudo bem Esse cabo aqui é de 10 metros Então por isso aqui está tudo desse jeito Então galera, eu vou pegar aqui Vou conectar aqui na saída da DMX Vocês podem ver aqui, ó Fiz a conexão Aí Conectou Agora a gente vai levar esse cabo ao primeiro aparelho da rede Aí, ó É, qual que é o primeiro aparelho da rede? Galera, vocês que vão definir, tá? Não precisa, não tem ordem aqui O que importa é vocês ligarem no primeiro aparelho, tá? Não importa se é da esquerda pra direita, se é da direita pra esquerda Não importa Então galera, a gente vai pegar aqui E vamos conectar no primeiro aparelho No caso aqui, é o Pair LED Vou conectar ele aqui Feito isso, já está conectado o primeiro aparelho Tá? Agora, vamos conectar o primeiro aparelho no segundo Que é o meu MoveHead Então a gente vai pegar um lado do cabo DMX Vamos conectar no Pair LED aqui No outro aparelho Isso a gente vai fazer aqui Vamos pegar E vamos ligar no outro aparelho Vou tá ligando aqui pra vocês verem Vou tá ligando aqui Vou pegar Outro cabo Deixa eu pegar o outro cabo aqui Só um minutinho Senão vai desenrolar Não quero desenrolar esse cabo Bom, vou pegar o outro cabo Vamos conectar Aqui no meu MoveHead Vou pegar ele E vou ligar aqui na bola maluca No meu caso A gente vai fazendo uma ligação aqui Tá? Vou pegar Da bola maluca Da bola maluca Vou ligar No outro aparelho Então vou pegar A saída aqui da bola maluca Como vocês podem estar vendo aqui no vídeo Vou conectar aqui Tá uma zona aqui É muito cabo Vou pegar a outra ponta Do cabo E vou ligar Aqui no meu caso Seria o laser Tá ligando no laser Galera, todos os aparelhos Têm Entrada e saída Agora foi Vou pegar o outro cabo Vou ligar do meu laser Ao outro parleje Vamos lá Então galera Todos os aparelhos Têm entrada e saída Tá? Então a gente vai conectando Um no outro Como é que eu inverti aqui? Vou ligar aqui Agora eu vou ligar Aqui no meu parleje Então galera Todos os aparelhos Têm entrada e saída Então a minha TMX vai na entrada Depois a saída vai pro outro aparelho E assim a gente vai montando Uma rede Tá galera? Como tem muito cabo A gente vai ter que colocar O terminador Tá? Vou estar colocando o terminador No último aparelho Tá galera? Vocês colocam no último aparelho Conectado Tá aqui Feito a rede Agora Podemos ligar Os aparelhos Na tomada Vamos ligar aqui Vamos deixar Todos eles Ligados Primeiro Deixa eu Des tirar isso aqui Daqui Não vai ficar automático Bom galera Vamos esperar Todos os aparelhos Ligarem Vou esperar O meu movie Resetar E vamos ligar Agora a mesa Ligar a mesa Da mesa Da mesa DMX Aqui Pronto Mesa ligada Vou dar um start Aqui Bom galera Não é porque Tá funcionando Tudo ali Tá ligando É porque Eu estou com cena salva Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Colocar no banco de dados Aqui Que eu não tenho cena Nenhuma Ah tá O laser Tá ligado Porque ele tá no modo automático Eu tinha esquecido disso Então galera Bora configurar Agora Bom galera Esse aqui é o primeiro aparelho Da rede Ah Yaku Tem que ser o canal 1 Não Vocês que definem O canal de cada um Tá Então aqui No meu caso Aqui Eu vou querer Que o meu Operante Que esse Se o canal 1 Deixa eu colocar No canal 1 Aqui Canal 1 Salvei Deixa eu voltar aqui Que eu passei A 1 Salvei O meu Então galera O meu primeiro aparelho Está No canal 1 Oxi Travou Aqui Calma aí Que meu Aparelho Travou Aqui Pronto Está no canal 1 Agora O meu Move Eu vou ligar Ele No canal 17 Que é a partir Do scanner 2 Tá Vou colocar ele No canal 17 Ah mas Tem que ser Assim na ordem Não galera Vocês montam Do jeito que Vocês quiserem Tá Então meu Move Está no canal 17 A bola maluca Eu vou colocar No canal 30 e 3 Aqui rapidamente Bom galera Minha bola maluca Está no canal A33 O meu outro Par LED Eu vou colocar ele No canal 9 Tá Para mim controlar Os dois Par LED No mesmo scanner Bom aqui Eu vou colocar em outro canal Só para demonstrar para vocês Tá Colocar ele aqui no canal 9 Que eu quero controlar os dois No mesmo scanner Oh meu Deus do céu Olha aí galera Faz esse negócio Vou colocar ele no canal 9 Mas por que no canal 9 É porque eu quero controlar os dois Par LED No mesmo scanner Tá Galera Os dois estão no canal Um e o outro Par LED Está no canal 9 Tá É O meu laser Eu vou estar colocando Ele No Deixa eu ver que canal Que eu posso colocar Para ele funcionar Hum Calma aí galera Eu vou pegar o papel Que deu branco aqui Em qual canal Eu posso colocar o laser Para funcionar Só um minutinho Tá É porque como é É deep switch Eu não lembro a ordem Só um minutinho Bom galera Eu já configurei lá O meu laser Para funcionar no canal 49 Que seria O scanner 4 Tá Então galera Scanner 1 Eu vou controlar O meu spare LED Tá Então galera No canal 1 Eu controlo O Fire LED Tá Vou mostrar aqui Para vocês Vou controlar O meu spare LED Tá Deixa eu baixar As cores deles aqui Bom Na página A Eu vou controlar O meu spare LED Que está no canal 1 Tá Verde lá A partir que eu passar Na página B Eu vou controlar O meu spare LED Que está no canal 9 Olha lá Vocês podem ver lá Ele acendendo O azul Tá Agora Eu vou controlar O meu MoveHead Tá Ele está no canal 2 Então Vocês podem ver Ele está funcionando O meu move Tá Eu vou acender ele aqui Para vocês Agora galera Eu vou Controlar O scanner 3 O scanner 3 É minha bola maluca Que está no canal 33 Então vamos lá Ah calma Ele está na página A Então Olha lá Bom galera Então Eu vou controlar Agora No canal 3 Ou seja No scanner O canal 33 Eu controlo No scanner 3 Que é a bola maluca Bom O scanner 4 É meu laser Que está no canal 49 Então Vamos acender ele aqui Galera Acabou aí Aqui eu não lembro Os comandos dele Esse aqui é o problema Então vamos lá Não está acendendo Acho que desconectou Mas não é Ah tá Eu já sei o porquê Eu levantei a chave errada Aqui Agora sim Então vamos lá Então agora eu vou controlar O meu laser Como vocês podem ver ali Estou controlando o laser Agora Deixa eu puxar um pouco A mesa aqui Então galera Olha o seguinte Meu power led Canal 1 Ao 17 A gente controla Pelo scanner 1 Mentira Eu falei besteira O scanner O canal 1 Ao 17 A gente controla No scanner 1 No scanner 2 A gente controla Do 17 Ao 32 No scanner 3 A gente controla Do 33 Ao 48 Então se o aparelho Tiver entre o 33 e o 48 Vocês controlam pelo scanner 3 Do 49 Do 49 Até 64 É O scanner 5 Tá Não Fome aí galera Fome embora O scanner 4 Controla do canal 49 Ao 64 Eu falei certo Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desculpa dar uma desenroscada Tá Então galera A gente aprendeu A fazer a rede Tá Eu poderia estar colocando O meu Power led No outro canal Tá Eu poderia estar colocando Ele no Canal 65 Pra mim controla No scanner 5 Vou colocar aqui Calma aí Só um minutinho Bom galera Eu coloquei lá No canal 65 O meu último power led Então eu vou controlar Ele no scanner 5 Olha lá Tá controlando No scanner 5 Então galera No canal 1 Ao 16 Scanner 1 Scanner 2 Do 17 Ao 32 E assim por diante É só Somar 16 Em 16 Galera Qualquer dúvida É só estar deixando aí No comentário Tá Aqui a gente não vai estar aprendendo Como estar salvando as cenas Mas no próximo vídeo A gente aprende A como estar salvando As cenas Para todos os aparelhos Aqui a gente apenas aprendeu A como montar a rede Então galera Se vocês gostaram Deixem o seu like Não esqueça de se inscrever No meu canal Ativar o sininho De notificações E até a próxima Galera Relembrando Cada 30 inscritos Um vídeo novo Fui Abraço E até a próxima Tchau Obrigado.